Neste vídeo vou compartilhar com você, todas as informações do conjunto com 3 tigelas da KitchenAid. Se você busca um produto de qualidade, moderno e prático para o seu dia a dia, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? Este conjunto de 3 tigelas vermelhas da KitchenAid é ideal para o preparo de diversos alimentos e receitas, facilitando a rotina da cozinha e garantindo praticidade no preparo das refeições. Cada tigela de plástico possui um bico conveniente que facilita o despejamento, além de uma base de borracha antiderrapante que garante estabilidade. Este conjunto é composto por 3 tigelas de tamanhos diferentes, inclui uma tigela de 2,5 litros, uma tigela de 3,5 litros e uma tigela de 4,5 litros. Para facilitar o armazenamento, é possível colocar um recipiente dentro do outro para reduzir o volume na hora de guardar. Além disso, pode ser lavado na máquina de lavar louça. Tudo isso fazendo com que esse conjunto de 3 tigelas receba ótimas avaliações dos consumidores. Vamos conferir o que eles estão dizendo. Música 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 Portanto, esse jogo de tigelas vai atender as mais diversas necessidades da sua cozinha, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando esse jogo de tigelas vermelhas da KitchenAid e desfrutando de todos os benefícios que ela oferece. Para você adquirir esse conjunto, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras! Música 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 Música